Fala doutores, Nissan Kicks, então vamos lá, tem aquele desespero, minha bateria do controle acabou, minha bateria do controle pode acabar, deu o alerta lá de bateria, a coisa não é complicada não, eu acho que vou precisar só disso aqui, primeira coisa esse carro usa uma 2032, se não me engano, então se ele deu o alerta de bateria lá, essa é uma bateria que não é cara, a maioria das oficinas tem essa bateria, eu vou colocar aqui em tensão, eu fiz um vídeo rápido, agora vou fazer um vídeo mais lento, eu estou sozinho, aí é meio difícil aqui de medir, mas eu vou conseguir, creio eu, não pode continuar tomando café, não, você acabou? Então mede a bateria, lateral e frente, lateral, vou pôr na lateral dela, aí ó, 3.2, uma bateria nova, tá? Segura aqui que, bom, o carro está fechado lá, tá gente? Primeira coisa que para entender que o carro, para abrir o carro, você tem a chave mecânica, então, sem dor de cabeça, sem dor de cabeça, chave mecânica abre, eu vou, aqui ó, você vai chegar aqui ó, chavinha de fenda fininha, começar a deslocar, aí pode ser com a unha, pode ser com a outra ferramenta, tá? Você vai começar a deslocar ali, começar a deslocar aqui ó, tomar cuidado para não fazer força, essa aqui é a palhetinha de plástico para poder continuar a desmontagem, perfeito? Cuidado só para não arrebentar com ela, essa chave, essa Keyless, né, uma chave livre, ela tem um transponder, então, não se preocupe se a bateria acabar, se você encostar essa parte, então, do controle, você pegar o controle, encostar ele lá na frente do carro, vai funcionar, como essa bateria está dando um alerta só de bateria descarregada, e ela não está dando ainda, ela ainda funciona, eu vou tirar a bateria para simular uma situação que a bateria não esteja funcionando, então, digamos que ficou sem bateria completamente, não entorta a antena aqui, tá gente? Não pode empenar essa antena aqui não, então, simular que eu fiquei sem, então, sem bateria, estou com a chave aqui, isso, não preciso filmar meu pé não, porque é sábado, né? Então, estou sem a bateria, o que eu vou fazer? Vem com a chave aqui, olha lá, encostei, agora eu vou passar meu pé aqui e vou, de novo, então, olha lá, sem bateria, perfeito? Basta levar o transponder perto do botão para desligar normal, perfeito? Então, está aí, agora vamos colocar a bateria nova, valeu, achei ótimo essa aí de não filmar, porque eu estou de bermuda, tá gente? Eu não vou filmar minha bermuda não, que é sábado, né? Vamos devolver a bateria nova, vamos ver se é difícil devolver a bateria nova, aí, eu misturei as baterias, né? Mas, vamos ver quanto que tem a dele para ela estar dando alerta, opa, não preciso de jogar a coisa fora, não, então, misturei e vou ver qual está com maior tensão, não tem problema, olha, ele começou a dar alerta, 3021, ela ainda funciona muito, é uma bateria de 3 volts, ainda funciona, mas ele já deu alerta de bateria descarregando, agora vou pegar a outra, 3.31, bom, para encaixar, sem dificuldade, é uma CR2032, tá gente? Bateria aí que usa em placa, né? O Gleison trabalhou com isso aí, ó, na hora de encaixar, não tem erro, aí, ó, montou a chave, normalmente, agora vamos com Keyless, vou, então vamos bater, e agora vamos usar Keyless, né? Fechou, abriu, agora só com a chave próxima, né? Ligou, chegou para pegar o painel ligando, né? Ó, certinho? Ela com bateria funciona a distância, então tá aí, garage 545, pode filmar aí hoje, sábado, 0800 291 2238, só para poder encerrar o vídeo, garage 545, Gleison, estamos aí, precisando, só entrar em contato, tá a preço, é, vou cobrar 10 reais dele aqui, da bateria, assim, caracadinha, tchau, 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 tchau